Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos fazer mais um vídeo a pedido dos seguidores. Vamos fazer uma caipirinha com Yakult, top das galáxias. Você aí é inscrito ou inscrita? Não é não? Então se inscreva, porque todo dia... É a dança da alegria, o importante é ser feliz. Pessoal, então vamos lá diretamente para a nossa receita. Olha só, nós vamos usar esse copo aqui, que é o copo mais usado para caipirinha. Você pode usar o copo que você tiver ou quiser aí. Mas se for fazer uma coisa mais profissional, tem que ser esse de 350ml, tá? Primeiro passo... Ah tá, o nome dele. Aí você vai encontrar ele em outros formatos, não só assim, tá? Mas se for esse especificamente, ele se chama Ilha Bela Xote, tá bom? O primeiro passo é gelar a taça. Então, vamos colocar aqui gelo. A taça, não o copo, né? Vamos colocar aqui, ok. Vamos pegar aqui a colher bailarina e ó, gira. Você pode fazer isso aqui entre 10 e 20 segundos, já é suficiente para deixar o copo suadinho. Não quer fazer isso, põe ele no congelador da geladeira antes de fazer o drink por cerca de 8 minutos, já é suficiente. Aí ó, a gente quer ser feito no copo, tá vendo? Suadinho. Vamos deixar aqui no descanso e vamos continuar com o preparo. Bom, vou usar coqueteleira agora. Mas antes eu vou pegar um limão aqui, a gente vai usar um limão. Tô usando limão taiti, tá? Aí a gente faz isso aqui ó, tira os fundos dele aqui para não ficar amargo, tá? Isso aqui. Aí você vem, vai fatiar desse jeito aqui no meio, ó. Pega ele aqui no meio certinho. E ó, cortamos. Aí pessoal, tem que tirar essa parte branca aqui ó, porque isso aqui deixa o drink amargo. Você vai fazer um corte em V, igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Aí ele sai bem fácil, é só puxar que ele sai. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado aqui. Limão cortado, agora a gente vai vir aqui ó, ao contrário. Dá um corte assim no meio. E outro assim ó. Fazer a caipirinha, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado aqui. Aqui, já tá todo mundo cortadinho. Nessa fase aqui ó, se você não quiser muito detalhe, você pode pegar ele aqui, jogar tudo na coqueteleira e amassar de qualquer jeito. Mas como nós estamos fazendo um vídeo técnico, nós temos que mostrar a técnica certa. Qual que é a técnica certa? Você vai pegar com a pinça, no caso da coqueteleira. Colocar todos com a casca pra baixo, aqui dentro. E essa parte aqui pra cima. Por que disso? Porque quando você vai macerar, você não macera o sumo. Macera pouco sumo, então a caipirinha não fica amarga, tá? Essa é uma técnica. Fica desse jeito aqui na coqueteleira, tá vendo? Todo mundo com a barriguinha pra cima. Vamos pegar aqui agora açúcar cristal. Vamos pegar aqui uma colher de sopa. Vamos colocar uma colher de sopa rasa de açúcar cristal aqui por cima, tá? Ok? Agora nós vamos precisar de um macerador. Aí você vai macerando aqui assim, ó. Aqui não vai dar pra mostrar muito não, camaradão. Fica escuro. Você vai macerando assim pra extrair o suco, mas não precisa macetar muito aqui o limão pra não, a gente não apertar o... Não tirar muito sumo, tá? É macerar assim, sem destruir, tá? É pouca coisa aqui, ó. Já tá pronto pra finalidade que a gente queria, tá? É isso aqui, ó. Aí tem um suquinho lá dentro, tá? Mas pouco sumo. A gente não amassou muito o limão. Nós vamos usar aqui agora o nosso iogurte Acult, tá? Aí tem de outras marcas aí e tal, mas essa aqui é a mais conhecida. Então nós vamos usar ela. Dois, tá? Cada embalagem dessa aqui tem 80 gramas, tá bom? Agora a gente vai colocar a nossa cachaça. Vou colocar 50 ml de cachaça, tá bom? Aí eu sempre gosto de usar a cachaça incolor, mas use a da sua preferência aí. Pode usar envelhecida, tá bom? Aí fica com você agora aí a escolha. Aí pessoal, vamos colocar agora uma pazinha de gelo, tá bom? Aqui, ó. Pra gente fazer o saco de leite, tá bom? Vamos fechar a danada da coqueteleira aqui. Fecha direito. Não tem problema e vamos lá. Aí, é claro que você vai balançar mais do que tá no vídeo. A gente tem que cortar pro vídeo não ficar longo, tá bom? Cerca de 40 segundos balançando aí. 30, 40 segundos balançando, tá bom? Vamos tirar aqui. Olha aí, ó que maravilha. Isso aqui, nós vamos conseguir fazer um preparo aqui, pessoal, pra duas caipirinhas, tá? Ainda sobe um pouquinho o chorozinho. O que nós temos que fazer aqui agora? Retirar o excesso de água que se forma aqui no fundo, tá vendo? Vamos colocar o estrener, mas se não tiver o estrener, você usa o que você tiver aí. Drenar. Vamos colocar mais uma ou duas pedrinhas de gelo, tá? A gente dá uma... Aí, tá bom. O que que vai aqui agora? Nós vamos precisar de rodelas de limão. Então, eu vou... Se você já trabalha com isso ou vai fazer uma festinha, já deixa o limão específico pra você cortar em rodelas, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Vou partir no meio aqui, ó. Tá bom? E uma dessas fatias vai aqui pro interior da taça. Junto aqui, apoiado no gelo, tá? Vai ficar aqui pra decorar e ao mesmo tempo saborizar. Vamos pegar aqui o estrener, voltar com ele pra cá e, ó, vamos fazer aqui a drenagem aqui da nossa... Olha que maravilha, da nossa caipirinha de acúlte, ó. Aí... Ok. Aqui dá pra mais uma pessoa. Aí nós vamos agora dar um piquezinho aqui assim, ó, bem enviesado assim. O que sobrou? Colocou aqui com o limão entrando no líquido, assim, a parte do limão pra ficar legal. Aí você vem com o canudinho aqui, menor, encaixou. Tá pronta a nossa caipirinha de acúlte. Então vamos, ó. Aí, gente, ó. Ó que maravilha. Vamos pegar o canudinho aqui e dar uma... O canudinho da caipirinha serve pra isso também, viu? Dá uma mexidinha de vez em quando. Vamos lá, hein? Ó, torta não, hein? Fica bonito. Que delícia, que delícia! Pessoal, pensa num drink maravilhoso. O drink extremamente saboroso, muito refrescante. A gente bateu aqui na coqueteleira, então ficou bem gelado e deixamos gelo aqui ainda no copo. E com o copo já gelado, então isso ajuda a deixar o drink mais gelado por mais tempo, tá? Você sente a diferença de todos os ingredientes aqui no paladar. Predominância. É do limão, em seguida você sente o Yakult e depois você sente a cachaça, tá? O sabor do doce tá equilibrado pra menos, tá? Eu não gosto, eu gosto de sentir um pouco mais de acidez. Eu não gosto do drink muito docinho. Então, pra mim, tá perfeito. Mas você tem que testar aí. Acha que precisa um pouco mais de açúcar, coloca duas colheres, tá bom? Ficou ótimo o nosso drink. Então, assim, já gostou? Dê o joinha. Recomende o nosso vídeo, compartilhe. Eu quero ouvir você aqui nos comentários com outras sugestões pra gente fazer outros drinks pra vocês aí, tá? É só pedir quem vai fazer. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. E vocês estão ajudando demais. Muito obrigado, gente. Vou deixar aqui pra vocês outras receitas, todas de caipirinha. Vai ficar aqui, ó, uma caipirinha feita com morango. A clássica de morango. Tá aqui. Que delícia. Do lado de cá, nós vamos deixar a caipirinha clássica. Aquela que você vai pedir em qualquer bar do mundo. Eles vão fazer pra você daqui do jeito que tá aqui, ó. Top das galáxias. Do lado de cá, nós vamos deixar uma caipirinha de laranja. Muito, muito top. E aqui, ó, nós vamos deixar uma caipirinha cremosa de maracujá. Ó, top das galáxias. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e até a próxima live. Beijo. Tchau.